Olá, amigos, amiguinhas! Como vocês estão? Tá tudo bem por aí? Tem já quase 125 dias que eu sumi. Sumi, né, gente? E eu tentei fazer vídeos outras vezes pra explicar por que eu tinha sumido. Às vezes eu começava, eu parava, falta energia, motivação e até chorava demais. A pessoa chegar aqui fazendo vídeo só reclamando. Não ia adiantar, né, gente? Não dá mesmo, né? E aí, vim aqui explicar pra vocês o que aconteceu. E pra quem não tava sabendo, que até hoje eu ainda recebo muitas mensagens, não consigo responder todas. Por que a Fabi sumiu? Gente, eu tive que fazer uma cirurgia. Graças a Deus eu descobri qual é a causa da minha dor. Vocês lembram? Tanto tempo que eu falava que eu sentia muita dor. É uma dor crônica, né? De quase 30 anos que eu sentia. Antes era só no período menstrual que eu sentia essa dor muito forte. Às vezes falhava, né? Às vezes no outro mês não. Mas aí começou a ser muito contínua, né? E eu passei até a sentir essa dor fora do período menstrual. E a dor na lombar aqui também ficou muito forte. Então, assim, chegou assim no ponto insuportável. Porque essa dor era quase insuportável. Mas aí, esses tempos atrás aí, chegou a ser insuportável pra mim. Uns três meses, quase quatro meses atrás. E foi por isso que eu decidi parar um pouquinho pra eu ter tempo de procurar médico, tudo. A maior correria, né? Não queria aproveitar disso pra fazer vídeo, sensacionalismo, essas coisas. Há algum tempo atrás, eu já não tava me sentindo muito bem. Meu emocional também não tava muito bem. Até isso, eu descobri que uma pessoa que tem uma doença crônica, né? Uma dor crônica. O cérebro dela funciona diferente do cérebro de uma pessoa que não tem uma dor crônica. É estranho, né, gente? Que complicado. Talvez isso faz com que o cérebro fique mais sensível pra outras doenças também. Por exemplo, emocional, uma depressão, né? Uma facilidade. Porque a pessoa já tá tão frágil, né? Ou fisicamente, com muita doença, ou uma dor crônica. E ela fica mais... Ela pode ficar doente mais facilmente de outras coisas. Foi isso que aconteceu comigo. É sempre muito forte, positiva. Eu consigo e tudo. Mas teve um tempo que eu não aguentei mais, sabe? Quando vai juntando, acumulando, acumulando tanta coisa. Porque são muitas pessoas, né? Bombardeando em cima da gente. E aí, uma hora, a gente não aguenta, né? É muita gente negativa. É muita gente crítica. É muita gente... Vitimismo, sabe? E não tem nada a ver com o YouTube. Não tem nada a ver com pessoas que também têm outro canal com o YouTube. Ou com o comentário que eu leio. Não, gente, sinceramente. Mas tem pessoas que... Não sei, vão... Eu não quero entrar nesse assunto, não. Mas isso me ajudou também... Ajudou também a... A me deixar mais pra baixo. Ficar mais sensível. Cair imunidade. E... Junta com a pandemia, gente. Já falei pra vocês, né? Durante esses dois anos e quase três anos, mudou toda a rotina. Trabalhar demais. Porque as pessoas estão em casa. Suja muito. Mais trabalho. Menos tempo pra mim. E fora isso que elas ficam em casa. A gente fica também ouvindo o problema dos outros. Sabe? Quando vai virando uma... Junta muita coisa. É muita coisa. Então, eu não queria estar entrando nesses detalhes. Porque todo mundo tem problema. O que adianta ficar reclamando do problema da gente, né? A gente tem que ir atrás da solução. A gente tem que ir atrás da solução. E foi isso que eu fiz. Por isso que eu sumi. Eu procurava sempre um médico. Outro médico. Lembra quando eu tive aquele... Aquela picada do inseto? Que eu acho que foi carrapato. Fiz um exame também. Sabe? De sangue pra ver se eu tenho essa bactéria. Que será que era essa bactéria? Que piorava tudo? Quando não deu negativo. Graças a Deus. Não tem essa bactéria. Tá? E aí fui atrás de médicos. O meu médico mesmo, que é o médico da família, não ajudou em nada. Só atrapalhou. Procurei especialistas aqui onde eu moro. Não encontrava em Berna, em outros lugares. E meu marido conseguiu, então, uma consulta no hospital universitário de base. Esse hospital, ele já... Ele foi tratado lá, né? Da leucemia. Minha sogra também teve câncer. E foi lá que eles realmente comprovaram o que eu pensava. Então, há uns quatro meses, quatro meses e meio, eu ficava procurando muito na internet. Porque eu não tinha uma resposta de médicos. Nem aqui da Suíça, sabe, gente? Ginecologista, nada. Porque eu sabia que o meu problema real tinha a ver com o meu útero. Porque na época do período menstrual é que piorava essas dores, né? Assim, de ficar louca mesmo. De deixar na cama, de ficar muito mal mesmo. E o humor, o intestino, mexe com tudo com a gente, né? E aí, eu encontrei aqui no YouTube, o doutor Michel, Michel Paliette. E foi lá que eu descobri mesmo que eu falei, é isso. É isso mesmo que eu tenho. Que eu já pensava que era isso e eu não tinha certeza. Porque um sintoma não dava certo. Então, eu descobri que eu tinha adenomiose. Adenomiose... Vou colocar uma foto aqui pra vocês. Aqui tem o útero normal, né? Do lado à esquerda da tela de vocês. E um útero com adenomiose. No centro do útero tem uma pele, né? Uma membrana que reveste o centro do útero, dentro do útero. Que chama endométrio. Quando a mulher tá menstruada, gente, o sangue sai junto com essa pele. Pra fora, essa pele, né? Na menstruação. Só que no caso das mulheres que têm adenomiose, esse sangue infiltra dentro do músculo do útero. Então, o útero fica inchado e dói muito. É muito. É muito incômodo. A barriga fica inchada e prejudica também, né? Até a bexiga, até o intestino. E esse era o meu caso. Tem outros casos que esse sangue, ao invés de sair, ele também sai pelo lado das trombas. Que é o que a gente chama de endometriose. Porque o sangue contaminado, o sangue infectado e com essas peles, né? O endométrio sai e se espalha pra fora, né? Então, ele começa, já pensou, 30 anos, gente. Saindo o sangue, saindo e cola, né? Os órgãos, o intestino cola, dá aderência, sabe? E isso causa uma dor terrível também. No meu caso, eles não conseguiram enxergar pelo ultrassom a endometriose. Viram só poucas, poucos focos de endometriose. Fizeram os exames, fiz a cirurgia. A cirurgia foi feita pela laparoscopia, né? Eles fazem buracos na barriga, no umbigo. E ali, eles vão retirando a endometriose. E também, tira o útero, né? E o útero, pelo canal vaginal, é que sai. No meu caso, a adenomiose é que era o foco central. Tava muito forte a adenomiose. E aí, o médico até falou pro meu marido que o meu útero tava muito grande. Provavelmente, eles devem ter cortado tudo o útero pra poder sair, né? Porque ele tava muito grande. Eu tinha muitos miomas. Eu tinha mioma dentro do músculo. Que é o que provocava muita dor, muito sangramento. Então, a única solução para as dores era mesmo retirar o útero, né? E graças a Deus, a cirurgia foi muito bem sucedida. Eu não senti nada. Só depois da cirurgia que eu senti um pouco de dor. Vou mostrar algumas imagens do hospital pra vocês. Eu fiquei muito inchada, né? Dá pra ver aí na filmagem, porque eu tomei muito soro, né, gente? Muita medicação. Senti mal duas vezes, né? E eu comecei ali no primeiro dia ter uma febrezinha. Não era febre muito alta. E pra andar, eu consegui andar direitinho. Fiz tudo direitinho. Fiquei só dois dias no hospital. A alimentação no hospital era muito boa. Parecia hotel. Nem parecia um hospital, gente. Muito bem preparado, temperado. Eles trataram a gente com muito carinho. Muito bom. A nota 10 pra esse hospital. Aos médicos também. Aos profissionais, enfermeiras. Toda a equipe. Eu fiquei muito feliz mesmo. Muito contente. E aí, quando eu voltei pra casa, eles me passaram a receita, né? De alguns medicamentos. Pra febre, dor, dor no estômago. Essas coisas, né? É normal. E eu não tava sentindo dor, mas a febre não passava. Então, até hoje. Hoje eu ainda tenho alguma febre. Não tá assim muito, né? Não tá assim. Desde de manhã até a noite, não. Porque antes era assim. Não parava, não descia. Só nos cinco dias que eu parei de tomar o remédio, não podia mais. Porque já tava afetando também o meu fígado. A minha barriga ficou muito inchada. Eu tô inchada, né? Tô com olheira. Tô cansada. Não posso fazer muito movimento, muito brusco. Porque a médica falou pro meu marido que foi uma cirurgia grande. Mesmo não tendo cortado a minha barriga, né? Na cesárea. Mas foi uma cirurgia grande. O meu outro tava muito grande. Mas eu me recupero bem de cirurgia. Eu já fiz uma cesárea, né? Só que tem coisa que a gente dá vontade de fazer, mas não pode, né? Tem que ficar mais calma. Ando mais devagarinho. Agora já tem duas semanas aí eu posso fazer um pouquinho mais, né? Mas sempre devagar. Só que a febre não passa. A gente não passava. Então domingo passado, quase uma semana, cheguei a 39 graus de febre. Não sei porquê realmente. Eu fui no pronto-socorro ginecológico. Fizeram muitos exames. Aí quando foi na terça, voltei no hospital porque a febre continuava. De novo 39. E aí eu comecei a ficar com medo, né, gente? Porque do nada eu não tô sentindo nada. Não tava sangrando, não tava sentindo dor, nada. Mas por que essa febre persiste tanto tempo? Duas semanas com febre. Não é normal. E aí elas fizeram novos exames. De novo os meus exames. Exame de sangue e tudo. E descobriram uma bactéria. Só que eu não sei que bactéria é essa. Eles também não. Só alguma coisinha alterada a bactéria. Então eu não sei. Eu tenho um exame marcado pra segunda-feira e quinta-feira. Mas é assim, eu só fico assim, cansada. Vontade de ficar mais deitada. E deve ser por causa da febre, né? Então não é uma coisa muito exagerada, sabe? Não é uma febre assim, muito alta. Que eu fico... Não, o máximo que eu sinto um pouquinho de dor de cabeça. Um pouquinho sim, tontura. E cansaço. Só isso. Então eu durmo muito. Tô tomando antibiótico. O antibiótico é muito forte. Talvez seja isso, né? Que eu fico assim, sonolenta. Mas tá tudo bem. Então tem que esperar. Não adianta fazer uma coisa. Porque eu já fui no médico. Já fui no hospital. Duas vezes pronto-socorro. Já tenho consulta. Já fiz... Mas gente, aí cansa também, né? Fica dirigindo demais. E o corpo balança no carro. E a cirurgia é recente, né? Fica balançando demais. Então... Esperar uma vez o antibiótico fazer efeito. Quem sabe seja... Mesmo reação de eu ter tomado tanto remédio. Quem sabe é da anestesia. Quem sabe é da bactéria. Não sei. Então... Eu não quero ficar pensando muita coisa, sabe? Não quero ficar... Eu não penso mesmo nada negativo. Eu quero pensar aí que vai dar certo e... Né? Os médicos estão avisados. Hoje mesmo meu marido já telefonou. Qualquer coisinha a gente telefona lá no médico. Então é isso. Eu só vou esperar. Ver o resultado. Semana que vem eu faço novos exames. E foi isso que aconteceu. Sumi foi por isso. Tá? Eu tenho...